Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, vamos continuar jogando aqui a nossa maravilhosa campanha de Europa de Mercados 4 com os Estados Papais. Nosso objetivo é formar o Reino de Deus. Obviamente, a gente tá fazendo muito mais que o Reino de Deus aqui, né? Let's go! Vamos continuar espancando os outros derps aqui. Os outros mas estão dando muito menos trabalho do que a União Castela, Aragão, Inglaterra e Borgonha deram, né, galera? Muito menos trabalho. Já era esperado também. Como é que tá isso aqui? Provilégio tá em 77 com você, tá? Quanto? Como você tá em 85, eventualmente a gente vai ter que melhorar essas relações aí de novo. Verdun, menos 10, o evento Papo Reino de Jubilee em Verdun. É isso aqui, Papo Reino de Verdun em Verdun, ok? Christian Tradition, 2300, quando Bonifácio convoca o Holy Year in Rome. Ok? Convocou o Holy Year in Verdun. Ah, um ano... Ok, galera, isso aqui aparentemente tem que ser um de baixo mesmo pra galera não me odiar. Eu acho, tá? Tenho certeza disso? Não tem. Ah, outra coisa, galera. Eu preciso clicar aqui, tá? Eu preciso clicar aqui e diminuir essa inflação aqui. Porque acima de 5% começa a dar evento ruim. 42% pela terceira vez. Ok, caiu. Agora, finalmente caiu. Se isso aqui caia, eventualmente vai cair. Favores. Galera, tá mandando favores pra tudo quanto é lado. Aí, como é que você tá, Castela? Tá mal, né? Zero de Manpower. Tá bem estourado, bem arrebentado. Bem em dívida. Adoro. Daqui a pouco vai virar papá da Grã-Bretanha. Assim, com certeza. Podem anotar, galera. Tomando, meus crianças. Como você tá conseguindo fazer isso, cara? Eu tenho 244 de desenvolvimento. Eu tô batendo um cara de 596. E aí? Uh, Bridge Walls. Adoro. Bridge Walls é muito bom. É insano de bom. Todos os soldados deles aqui estão com 14%. A gente tá com 21 ali. Enorme chance da gente derrubar aqui primeiro, né? O que que tá rolando? 1.100 de Innovativeness. Vou aceitar. Inglaterra fazendo zoeira com Portugal lá. A galera passando dinheiro um pro outro. E o pau quebrando. O que que tá rolando aqui? Tá com 21 ainda. Uau. Uh, o que que foi? Todos os foram descobertos, etc. Fazendo... Ah, eles me descobriram fazendo um negócio. Isso não é bom. Seja bem-vindo, meu querido. Conta hackeada. Seja bem-vindo, meu querido. 18 meses de taxa. Até quando eu posso fazer isso aqui? Até 94. A gente tá em 82. Então eu tenho tempo suficiente aqui. E aí? Cadê o restante dessa galera, né? Consegui tirar você? Não. Com certeza não. Forest. Gazimuk? Também não. Gazimuk tá aqui, né? Como que a Polônia ainda não passou o carro? Uai, Polônia. Inclusive, cadê o exército da Polônia? Não tenho a mínima ideia. Sinceramente, eu não sei cadê o exército da Polônia, galera. Sinceramente, eu não sei. Ok? Boa. Vem pra cá. Ok. What the fuck? What the fuck, galera? Vai lá, Épros. Segura isso aqui. Você venha pra cá. Isso aqui tá ok, hein? Cara, que zoado. Que zoeira. Fala sério. Só pra torrar todo o meu manpower, né? Yay. Adoro. Olha isso. Vou nem falar nada. Automaticamente, Dalmatia. É, não, vou ali. Boa sorte. Vai pra lá, Dalmatia. Vai fazer outra coisa. Vai. Tá enchendo o saco. Constantinopla caiu. Yes. Yes. Mas, infelizmente, eu não consigo vir pra cá, né? Agora é o seguinte, meus queridos. Agora é a hora que a mãe chora e a mãe chora e o menino não vê. Quer dizer, é que o menino chora e a mãe não vê. É isso que eu quis dizer. Salvamos. Porque é a hora de atrapalhar os outro derps. Nos planos milenares deles. Ô, vai lá aqui, ó. Dá um acesso militar aí, vai. Ah, acessuzinho aqui, pô. Thank you very much. Meu tique mensal vai ser sofrer na trinta infinita, né? E aí? Tá, essa movimentação aqui talvez não seja mais... inteligente. Porque eles estão aqui, tá vendo? Fica tranquila, Polônia. Ó, eu que tô aqui. Nós somos brothers. Somos brothers, minha querida. Tá de boa. É nóis que avua. Onde esses caras tão indo? Ok, deixa eu ativar aquilo ali. Aquele suporte pra eles me darem ali. Eu acho que isso aqui me dá mais dinheiro do que tira, na real. Então, vou continuar mantendo isso aqui. Deixa eu cancelar alguns acessos que eu tenho aqui agora. Um dos acessos salvo engano aí em você. Cancela aí. Deixa eu ver quem mais. Qual o próximo acesso? Vai lá que Sérbia. Eu posso tirar o da Sérbia também. Thank you. A gente tem que tirar isso aqui. Por favor, parem de me fazer sofrer atrito. Não é legal. A Hungria tá mais perdida. A alça tá mais perdida do que toda, né? Esse forte aqui já caiu. Interessante. Tenho a mínima ideia pra onde os caras foram agora. Tô lá na capital deles. Com menos set. Lá vai cair muito rápido. Galera, vocês devem estar se perguntando. Ué, por que você tá quebrando isso aqui? Eu preciso quebrar isso aqui pra eu ter acesso a essa outra região deles aqui, tá vendo? Se eu não fizer isso, eu não consigo chegar nessa região. Então, é basicamente pra fazer os automados sofrerem mais um pouco. Basicamente isso. Tá, eu não vou... Não vou clicar, não vou fazer nada com Dalmatia. Se bem que eu preciso, né? Porque se não, eu não vou conseguir... Oh, God. Você não tá em débito. Deixa eu olhar uma coisa. 134 dinheiros, que é muito. Você tem zero. E um débito de 18. Tá bom. Esse cara aqui... Ele já gosta bastante de mim. Então, agora... Os meus fortes. Esse forte... Vamos passar pra Dalmatia. 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 Dalmatia, ok. Ele passou de volta? De vez em quando eles fazem isso, galera. Olha só, tá vendo? Dalmatia. E Dalmatia. Mais algum forte que eu esqueci? Não, né? Ok. Esse aqui não adianta passar pra eles. Isso aqui vai dar dinheiro pra eles. Ao invés de tirar. Por um segundo eu pensei que eles estavam me atacando aqui. Como é que tá a capital? Bem mal. Os caras tem 800 canhões ali, né? 0%. Ok. Tô com menos 14. A chance de não dar certo a chance de não dar certo essa Cid aqui é grande. Mas eu preciso abrir espaço pra gente conseguir salvar a Polônia aqui. Realmente essa Cid aqui caiu, né? Vou dar o Dalmatia. Segura isso aí. Ok. Você venha pra cá. Os otomanos já não estão contentes, né, galera? Os caras já estão... Oh, God. Oh, oh, God. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Como vassalo. Interessante. Deixa eu estudar isso aqui um pouquinho, galera. E aí, galera. Vamos continuar isso aqui? Só tem que ser um... Jogar um pouquinho mais tranquilo aqui. Pra não fazer bobagem, tá? Agora os otomanos vão vir a galope. Tá bom. Vá pra lá, Nápoles. A Polônia, ela pegou essa região aqui, o que é bem interessante. Vamos ver o que os otomanos vão fazer, tá? Realmente estou interessado no que eles vão fazer aqui. Deixa os meus vassalos irem fazer a zoeira que eles precisam fazer. Amigão, e aí? Tá perdendo grana. Vai demorar, hein? Cara, vai. Pronto. Para de mexer. Só vem. Pior que minha relação com ela ainda está topada, né? Ainda tem isso. Cara, olha aqui que zoeira. Onde você está indo? Vamos pra cá, por favor. Eu quero ver a movimentação da álcea também. O que que eles... Por que? What? Por que que você... What? Cara, por que... What? Tem outro derps aqui? É isso? Não, tem farce aqui. Você está com medo de farce? Why? Aparentemente os caras estão. Onde estão os otomanos? Não faz sentido. Ah, achou. Achou a margarida. Só que não é só isso de exército que você tem, né? A gente sabe que não é só isso. A gente sabe que não é só isso, otodurps. Todo mundo resolveu correr de mim. Nós sabemos que tem mais exércitos otomanos vindo atrás. Eles estão numa configuração não tão boa. Só que o meu primeiro embate é ruim. Você sai no dia 6 de setembro para... Para esse lugar. Talvez eu devesse vir pra cá e pra cá, então. Ok. Agora sim. Oh God, peraí. Maldito evento. Os caras estão subindo. 24k de exércitos. Eu preciso que ele traga a movimentação dele. Eu não estou vendo ele mais. Oh God. Tá, já ficou ruim isso aqui. Vou só dividir o exército aqui, boa. Pera. Nossa, está vindo pra cá. E esse cara literalmente está perseguindo esse cara aqui. Pegou. Não dá tempo de ir lá. Mas talvez dê tempo de pegar esse cara aqui. Ok. Vamos dizer que os otomanos é. Ele vai eliminar isso aqui, tipo, em 3 segundos. Você está indo pra cá, né? Dia 7, dia 6. E a sua previsão de chegada lá é dia 18. É uma batalha ruim. Ainda mais que é meu manpower aqui. Ah, mas eu não vejo outro jeito não, galera. Vou ter que sacrificar um pouquinho aqui. Sacrificadinho aqui. Esse cara está batendo em gente nada pra cá. Deve ser, porque eu não acho que seja nessa direção. Contudo, a gente sabe que tem alguns casos de exércitos otomanos aqui pra cima, né? Então a gente vai atrás deles. É, de fato, é nessa direção que ele está batendo em retirada. Ok. Eu não gosto de andar sofrendo atrito, mas está ok. Ok. Meu Deus. Chega lá que dia. Dia 4, eu chego dia 8. Se a gente fizer a movimentação correta aqui, a gente consegue pegar essas escadas. Tá, mais um sacrifício, né? Dessa vez você está longe, ok. Ah, fugiu. Malditos otomanos, mal posso prever seus movimentos. Aquele lugar ali não é um bom lugar de guerra. Aquele lugar ali não é um bom lugar de guerra. Aqui é um bom lugar de guerra. Não, não é não. Oh God, travei. Oh, oh, oh God. Ah, já era, né? Agora aqui foi ruim, galera. Rolei um 9. Aqui eu vou depender muito dos rolls. Muito, 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 muito. Rolaram um 0. Legal. Vocês nem chegaram ainda, mas alguns dias. Eu rolei um 0, eles um 9. Isso aqui foi decisivo, eles vão ganhar. Por conta disso aqui. Ah, que pena. Não, talvez não. Um 8 contra um 3. Por algum motivo eles desistiram. Tá, eu não quero ficar torrando meu manpower da maneira que eu estou. Por favor, você vem pra cá e vem pra cá. Quantos sedimentos tem aqui? Tá bom. Suficiente. A gente consolida. A gente consolida. Vocês vêm pra cá, ok. Agora sim. Não vai dar tempo de pegar de novo. Que pena. O cara está correndo lá para o outro lado do universo. Você vem pra cá. Você venha pra cá. Sei lá, alguma coisa assim. Outro derps. Cara, a gente não vai conseguir muito aqui. Eu queria tirar mais, mas aparentemente a gente não vai conseguir muito não. Tá bom? Em particular, o que a gente quer dos otomanos é que eles entreguem os cores de Epiros, por favor. Esse core aqui. Eu adoraria tomar algumas dessas províncias. Quem vai entrar na colisão? Veneza. Veneza não interessa. Essa província aqui seria uma ótima província se pegar. Vamos pensar aqui, galera. Não! 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 Maldito MissClick! Maldito MissClick! Galera, vou encerrar esse episódio. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aqui no Abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tá bom? Tá bom?